O que é isso? Diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Eu sou uma louca e a tua ex também era a olhar coincidência Devias pensar se és tu que tens azar ou serás tu um problema Diz que eu peço paz mas só sei viver em meta Sou uma louca mas tu que fazes meta Diz que eu peço paz mas só sei viver em meta Sou uma louca mas tu que fazes meta Então vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Então vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Explica lá aos teus amigos, diz lá quem é que mentira Mas chamou-te doente e acabou da noite para o dia Vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Que nasci nas tuas coisas e falei nas tuas costas Não, não é das perguntas, tu tens medo é das respostas Vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Eu sou uma louca e a tua ex também era a olhar coincidência Devias pensar se és tu que tens azar ou serás tu um problema Diz que eu peço paz mas só sei viver em meta Sou uma louca ou és tu que fazes meta Diz que eu peço paz mas só sei viver em meta Sou uma louca ou és tu que fazes meta Então vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Então vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Então deixa eu te falar Eu sou uma louca e a tua ex também era a coincidência Devias pensar se és tu que tens azar ou serás tu um problema Diz que eu peço paz mas só sei viver em meta Sou uma louca ou és tu que fazes meta Diz que eu peço paz mas só sei viver em meta Sou uma louca ou és tu que fazes meta Então vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Então vai lá, diz lá, vai lá, diz lá, vai lá Sou uma louca ou és tu que fazes meta Sou uma louca ou és tu que fazes meta Sou uma louca ou és tu que fazes meta Boa!